Música Fala pessoal do canal, tudo beleza? Diego aqui do canal Rio Guimarães Pessoal hoje, domingão, dia 1º de setembro Venho trazer aqui mais um videozinho aí Respondendo aí aos nossos inscritos E hoje, o nosso amigo perguntou aí Aliás, pediu para mim estar mostrando Quais são as voadeiras que eu utilizo aqui no Canario Qual o modelo das voadeiras que eu utilizo aqui no Canario Para a gente estar mostrando aqui o modelo E estar falando um pouco sobre as voadeiras Então eu vou estar mostrando aqui as voadeiras Que eu utilizo aqui no Canario E se você também tiver alguma dúvida Só está deixando aí nos comentários Que a gente vai estar respondendo aí Nos próximos vídeos, beleza? Antes de tudo pessoal Desde já, queria pedir aí para vocês Se não for inscrito no canal Dá aquela moral Se inscreva no canal E se gostar do vídeo Se gostar dos nossos conteúdos Já deixa aquele joinha Já deixa aquele like aí Para estar fortalecendo, beleza? Então, bora para o vídeo aqui A respeito então das voadeiras O nosso amigo perguntou Qual o modelo das voadeiras que eu utilizo Na verdade As minhas voadeiras são gaiolas de bigamia Beleza? Eu utilizo essas gaiolas de bigamia Como voadeira Eu tenho dois modelos aqui De gaiolas de bigamia Que eu utilizo como voadeira Esses modelos aqui são da gaiopá Essas três gaiolas E pode ver que agora No momento Eu não estou usando elas como voadeira Essas gaiolas de bigamia Tem essa vantagem também Você utiliza ela Tanto como voadeira E agora Desde ontem Eu separei os filhotes Individualizei os filhotes Nessas gaiolas Que eu estava usando como voadeira Então você pode estar usando elas Como voadeiras E também Para individualizar Os filhotes Como elas tem essas divisórias Tem essas duas divisórias Então ficam Três compartimentos Então você consegue Individualizar Três filhotes Em cada gaiola de bigamia Beleza? E se você tirar as divisórias Você vai estar usando como Voadeiras E ele perguntou também Quantos filhotes Eu coloco Em cada voadeira Essas gaiolas de bigamia Elas tem Oitenta centímetros De comprimento Então em cada gaiola Dessa Eu coloco no máximo Dez filhotes Beleza? E isso quando eu uso Como voadeiras Quando eu uso Para individualizar os filhotes Ficam três filhotes Um Em cada Compartimento Desse Em cada divisória Tá vendo? Então Eu coloco no máximo Dez filhotes Em cada voadeira Dessa Tenho também Esses outros Esse outro modelo Aqui ó De bigamia Que eu utilizo Pode ver Pode ver que ela é bem Mais baixinha Olha a diferença Dessa Agora olha essa Beleza? Aqui ó Aqui eu estou usando Como voadeiras mesmo Aqui tem esses Pé durinho Aqui tem três Essas daqui Eu coloco A mesma quantidade No máximo Dez filhotes Em cada voadeira Dez filhotes Mas ela Dá para você Individualizar os filhotes Também ó É a mesma coisa Daquela outra Ela tem as divisórias E você consegue Colocar um filhote Em cada divisória Dessa Então no caso Três filhotes A mesma coisa Que acontece Com essas gaiolas De bigamia Aqui Beleza? Uma única diferença Que muda É a marca E o modelo Tá beleza? Então É As minhas voadeiras Que eu utilizo Aqui no canaril São gaiolas De bigamia Atende Me atende Muito bem Ocupa um pouco Espaço Aliás Não é que ocupa Pouco espaço Que a outra voadeira Que eu tenho Ela é de um metro De Comprimento Ela tem um de comprimento 50 de largura Então o espaço Que ela ocupa É muito grande Tá? Então por isso Eu estou trocando As minhas voadeiras Por essas gaiolas De bigamia E Eu posso usar Elas De três formas Posso usar Para reprodução Posso estar fazendo Colocando um casal Em cada uma Ou então Como elas são próprias De Para fazer bigamia Posso estar fazendo Bigamia Um machinho Aqui no meio Uma feminha De cada lado E também Após a reprodução Utilizo elas Como voadeira Tá? Beleza? E depois Se você quiser Também Você pode estar Individualizando aí Os filhotes Com as divisoras Você coloca Três filhotes Em cada Gaiola de bigamia Dessa Então eu estou Trocando aqui As minhas voadeiras Por gaiolas De bigamia Por conta disso Porque elas Tem aí Várias funcionalidades Aí No canaril Beleza? Época de reprodução Usa elas Para reproduzir E após A reprodução Usa aí Como voadeira Para estar Colocando os filhotes E também Para individualizar Aí Os seus filhotes Aí No seu canaril Beleza? Então Tá respondido Aí mais uma pergunta A respeito Das voadeiras Aqui no canaril Guimarães Beleza? Então pessoal Então qualquer dúvida Deixe nos comentários Que pode ser Que você seja Respondido aí Também No próximo vídeo Beleza? Então forte abraço A todos Muito obrigado A todos que estão Acompanhando nossos vídeos E Até o próximo vídeo Pessoal Valeu!